Bom dia, gente. Hoje é dia 29 de fevereiro, o último dia do mês, né? Oi? Bom dia, Saria. Bom dia. Olha, bom dia. Bom dia. Bom dia. Oi, amor. Bom dia, meu anjo. Bom dia. Agora é 9h15 da manhã. Bom dia, linda. Bom dia, lindona. Aqui, a gente acabou, a gente acordou no 8h40. Aí eu dei uma mazinha pra ele. Né, Saria? Fiz ele arrotar. Coloquei ele aqui, arrumei a cama, passei pano no quarto, passei pano aqui na sala um pouquinho. E lá na lavanderia. Aí falta limpar o quarto do Rick. Esse aqui eu vou deixar pra ele limpar quando ele chegar. E agora a gente nem tomou o café da manhã ainda. Deixa eu tentar mostrar eu aqui. Olha. Ai, nem passei crema no rosto. Aí, hoje é o primeiro dia que eu tô sozinha em casa, assim, né? De manhã, sem o meu amor. Porque ele sempre tava aqui, ele ficou duas semanas, né? Depois que o José nasceu, ele ficou duas semanas em casa me ajudando. Depois ele começou a trabalhar à noite. Então, ele tava sempre de manhã, ele tava aqui comigo. Aí, hoje é o primeiro dia que eu e a Sarinha e o José estamos sozinhos aqui de manhã. Então, assim, vou tentar mostrar pra vocês como é que vai ser o nosso dia hoje. Na verdade, assim, a rotina, não tem rotina ainda com ele, né? Porque, como... Assim, a rotina tem a rotina do banho. Então, a gente acabando de acordar, nem tirei a fraldinha da Sarinha ainda. Falta de ir à fraldinha da Sarinha. Trocar ela, casar de pijaminha ainda, né, mô? E tomar um café da manhã. Tô aqui esterilizando, que eu gosto sempre de esterilizar as amadeiras, né? E vou lavar essa louça aqui, trocar a Sarinha e fazer o nosso café da manhã. Então, vou mostrar um pouquinho pra vocês, tá? Canta pro José. Como é que é? Canta. Devagarinho. E com carinho. Que jeito que não é o neném? Canta pro neném, canta. Canta pro neném, canta. Não é de borracha. Não é de borracha. Tá chorando, neném? Chorando. Fala pra ele. Chora não. A Sarinha tá aqui. Tá aqui, neném. Chora não. Chora não, neném. Ah, sorriu. Sorriu? Sorriu. Ah, saiu muito. Ah, não. Ah, não. Não. Eu sou o neném. Chora não, neném. Ah, não. Eu tô aqui Eu tô aqui Ah não Ah não Ah não Não, não É, mostra como a Sarinha tá linda Olha como a Sarinha tá linda 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 Oi gente, acabei de trocar o José Agora já é 9,35 Troquei a Sarinha também Eu já mostrei isso antes, né E olha só a boquinha dela Cadê? A boquinha dela, olha só a boquinha dela Tá de bigodinho Coisa linda De cabelinho amarrado, tá comendo Comeu o queijinho Esse queijo aqui é uma delícia É tipo requeijão Você pode comer ele com Frutas ou com Pode comer com Jamo, sabe É muito gostoso A Sarinha vai comer um donut Né Um Agora eu vou tomar o café rapidinho aqui Eu vou comer esse pão que é Feito em casa Ó E o chá mate aqui, né Vou tomar café Enquanto Até os seis meses É bom não tomar café Um pouquinho de leite Eu vou comer esse pão com mel mesmo E esse queijinho aqui E a Sarinha é Nescau Com leitinho Um donuts Um queijinho E um 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 Então eu vou tomar café Ai gente Tô arrumando um pouco da bagunça aqui Guardei a piscina Tem que arrumar isso aqui Que ela vai comprar uma caixa Pra gente colocar isso aqui A Sarinha Almoçando Quer dizer, né Agora é meio dia E dez O José acabou de mamar Como ele dormiu Eu não fiz ela rotar Vou fazer ela rotar agora Vou fazer o José rotar Pra depois ver se eu consigo comer um pouquinho Pra depois eu fazer Dar banho no José E fazer a Sarinha E o José dormir Ai eu sempre Tiro um soninho A ser orada também Tô assistindo novela Ali atrás E É isso, tá Se der Eu gravo mais Hoje Assim Meu amor Talvez ele vai sair de Eteide Ou talvez ele faz Uma hora De zanguiou Não sei De hora extra Mas enquanto isso A Sarinha tá papando Muita coisa linda É o carê Que o meu amor fez Ontem a janta Ele fez carê Então ela tá papando Ela gosta muito Come bonitinho Come o arrozinho bonitinho Deixa eu ver Põe o arrozinho na boquinha Vamos ver Cadê? Ai que linda Oi 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 gente Agora é Faltam dez Para a Zuma Troquei a Sarinha Para ela dormir Tira um soninho Tira uma sonequinha Né filhinha E o José também Tomou banho Tomou banhozinho Agora eu vou fazer eles dormir Agora eu acabei de dar banho neles Vou fazer o José dormir A Sarinha dormir E vou ver se eu tiro uma sonequinha Também Para ver se eu aguento a noite Então Oi A Sarinha já deitou ali Para dar Tirar uma sonequinha Né meu amor E o José tá aqui Vou dar mamar para ele Oi Oi Quer mamar? Quer mamar? Quer peitão? Quer peitão? Quer peitão? Quer tetola? E você? Você dorme Dorme que a mamãe já vai deitar aí Vamos mamar Vamos Então tá gente Eu vou e mamãe Eu quero mamar agora Tá? Bye bye Olha agora É Agora é 1h10 Eu acabei de fazer o José dormir Ele tá aqui Eu sempre Eu sempre deixo ele dormir aqui nesse Nesse cadeirão Nesse cadeirão Porque ele dorme melhor Que é mais apertadinho Porque no berço ele acorda rapidinho Então assim Geralmente 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 quando eu faço ele dormir Todos os dias Depois do almoço Assim Eu deixo ele ali Aí ele dorme mais ou menos Uma hora e meia E ela aqui tá Sem soninho Mas eu vou deitar aqui com ela E vou fazer ela dormir também Tem que dormir O José O José já dormiu Agora nós temos que dormir Vamos dormir com a mamãe Vamos dormir Vamos dormir Vamos dormir Né? Mamãe tá com sono Quero descansar um pouquinho Vamos ver Que hora que o José vai dormir Pra mim Poder Tirar uma sonequinha Tchau Agora falta Cinco pras quatro Acordei agora A Sarinha tá dormindo ainda O José acabou de mamar E ele acordou duas horas Né? Ainda tá dormindo E agora Vou acordar ela Fechei o programinha dela Esse é um pimentão Ele acabou de vomitar Eu vou tirar Essa roupinha dele Então eu só queria mostrar pra vocês Ele foi esse macacãozinho E ele acabou de vomitar Agora a mamãe vai tirar a roupinha dele Vamos lá pegar a roupinha nova Espera um pouquinho Aí ela acabou de acordar Acabou de acordar Bom dia minha coxinha gostosa Oi neném Oi neném Tô minhoca Olha lá Ela guarda a chupetinha Olha lá Ela coloca a chupetinha lá Olha a mais linda E o bonitinho Então Acho que eu vou parar o vídeo por aqui Tá gente Agora já é quatro Minha amor chega daqui a pouco Olha só Ela arrumando a cama Coisa mais linda Coisa mais linda Olha só Estou arrumando a cama Meu Deus do céu Eu posso com isso? Que lindeza Arrumando a cama Nossa senhora Que coisinha linda Caiu lá Ela tá pegando a naninha dela Olha só Que coisa linda Meu Deus Olha só coruja mesmo Essa coisa é bonitinha demais Mamãe é coruja mesmo Vai deixar Que lindeza Dá um beijinho Gostosa Fala aqui Oi gente Agora eu vou se cima Pogaminha Tchau tchau Olha aqui Fala aqui Olha aqui Fala tchau tchau Obrigada por passar o dia com a gente hoje Tchau tchau O tio quer balinha Tchau tchau O tio quer balinha O tio quer balinha Tá Então tá Vamos dar tchau tchau aqui Bye bye Aqui ó Olha aqui Fala bye 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 bye